MÚSICA Kymra E na good vão fazer o gol de falta Maria esté acertou o gol Rebote GOOOOOOOL O Fortaleza Filipe Traz o Fortaleza pro campo de ataque liga com Dudu Cearense grande jogada pode bater pro gol e o gol no meio, a bola vai entrando dentro Daniel Sobrarense, o gol! O Sobrarense! O passe do Dudu Cearense, açucarado dentro da pequena área. Na grande área do time de casa. Cruzamento, bola na grande área, de cabeça, bola vem, entrou! E o gol! 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 Tricolor! 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 Vai ser um bev podcast! Emprodia! O Zanakakis é o Makrini, mais longe do Fumic, ele continua, oplizou, piretou, ele jogou, esse é o Dudu. Foi um bom gol, deslizou. Ele vai jogar para o Miliázes, ele vai conseguir a nova centra. O Batacol, 2-0 por Dudu, o qual pede para o Sinfaki, ele vai exaustir para o Miliázes. O Dudu pede para o Sinfaki, ele vai mudar a hora. Ele vai pegar o rebound, ele vai pegar o Dudu, ele vai fazer o supo. O Dudu pede para o primeiro gol, o Dudu pede para o Dudu. Apenas o poder de esquerdo do Dudu. O Sápi! O Sápi! www.sápi! . Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL